Vamos lá então agora, por que as feministas do cinema ficam sempre com a cara feia? Ah sim, porque os homens protagonistas parrudos estão sempre com a cara linda, né? Linhagem Geek Cortes com Guilherme Freire, que vai ser o tema do nosso negócio, por quê? Guilherme Freire foi acusado de uma coisa bombástica, vamos ver em seguidinha. Vamos primeiro começar a ver esse corte, porque eu quero passar um pouco de raiva aqui pra vocês saberem também quem é. Eu já passei bastante raiva. Pra vocês saberem quem é o Guilherme Freire, caso vocês não lembrem, tá? Vamos lá então... É o do Pietá. É, é o do Pietá o tempo todo. Vamos lá então, antes da gente continuar, não se esquece de deixar um like no vídeo, comentar, se inscrever no canal, deixar a retenção, eu sei que é difícil ver o Linhagem Geek, mas deixa rolando até o final o vídeo, pelo menos pra marcar a retenção e impulsionar o vídeo. Eu já tô aqui, te estre por dentro. Eu também. E comenta, comentário também ajuda, like também ajuda, sabe? Recomenda esse vídeo pra outras pessoas. Linhagem Studios. Compartilhem com as outras pessoas esses vídeos também, é muito importante. Se você quer apoiar a gente também, membros, a partir de 5 Pila ou no apoia.se barra Mizi Maria, 5 Pila também, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp e assiste filmes com a gente nas Watch Parties. Vamos lá então, mulher feia, mulher com cara feia porque é feminista. Então, a pergunta filosófica. Ô professor, por que que todo... Isso aqui vai ser 1.5, desculpa, não dá. Amigo que não gosta que eu faço isso, me desculpa, não vai dar. Peço perdão desde já. Ela tá claramente brigando com alguém, tipo, qual é o problema quando tu tá brigando com alguém que tu faz cara bonita? Pendo, sem querer. Por que que toda essa caricatura que fazem, que tentam fazer da feminista ali, tem que ficar sempre com essa cara de peido? Essa caricatura que tem que fazer da feminista, se alguém tá fazendo uma caricatura, a pessoa já tá indo com uma certa visão de mundo. Não faz sentido essa tua fala. Cara, é porque assim, vamos lá. Isso se chama frame também, tá? É um frame. Eles podem escolher um frame que ela tá com uma cara linda. Força, Tiago Costa, força. Pra você fazer uma mulher profunda no cinema, um personagem feminino, ela vai ter que ter vínculo... Vai lá um homem, três homens, falar como escrever uma mulher profunda no cinema, gente. Ela tem que ter um filho, ela tem que ser a mama bear. Ela tem que proteger os clubs dela. Isso. Colações. E ela... As mulheres no mundo real. Eu coloquei duas no mundo, então assim, alguma experiência... Lugar de fala. Algum lugar de fala eu tenho, eu sou pai de duas, então vou falar como pai. Aham, eu tenho lugar de falar porque eu sou pai de duas mulheres. Tá bom, moço. Tá bom. Quando é que cresce sua vagina? A mulher, ela tem relações na vida dela. O homem não. Ela tem homens que ela... Não. Ela ama, pais, mentores. Ela vai ter toda mulher no mundo real. É... Assim, vou falar todas as mulheres em absoluto, mas assim... Marquem essa cara de bunda aqui, tá? Marquem essa cara de bunda aqui, vem aí. Gigantesca a maioria das mulheres do mundo. Vão ter pelo menos um homem na vida dela de referência. Sim. Que seja um marido, um pai, um mentor, um avô, alguma pessoa que vai mentorar e guiar elas. E o homem não tem nenhuma mulher de referência. Não, nunca. Não tem avó, não tem a mãe. Não. Criado pela avó, criado pela mãe. Não. Então não é uma mulher. Professora? Não. Não. Se você coloca esse personagem masculino na cabeça distorcida deles, que odeiam a ideia da mulher ter qualquer dependência, isso já é o patriarcado voltando. Inclusive eles... Não, cara. Não, cara. Não é isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. É bom que eles são surdos, né? Não é a questão de... Ah, a mulher não tem dependência. A mulher sempre foi retratada como dependente. Esses dias eu vi uma coisa tão ridícula, que era assim, Tolkien criando uma história que é best-seller em 1937 sem nenhuma mulher no elenco, que é, no caso, Hobbit, né? Brother, é literalmente que existe em todas as produções até ali praticamente. Pouquíssimas produções literárias dos séculos, dos outros séculos, a não ser aquelas produzidas pelas mulheres principalmente, tinham mulheres como protagonistas. Ai, não. Nossa, o Tolkien fez uma coisa maravilhosa porque ele fez o Hobbit que não tinha nenhuma mulher. Uau. E outra, a Galadriel tem uma referência masculina. Ela tá fazendo tudo isso por causa do irmão dela que foi morto. Tá, mas isso aí é daquela série bosta. Sim, mas é a série bosta que eles estão mostrando. É, mas aí se for pegar no original não tem nada disso. Mor, eles estão falando, eles mostraram a imagem da Galadriel, é disso que eles estão falando. Não, mas ele tá falando de como construir personagens na história, ele tá falando de como construir personagens na história. Tá, e ele tá dizendo que a mulher tem que ter um homem de referência e a Galadriel tem um homem de referência. Ela tem mais de um homem de referência. O que é curioso porque no livro não tem um homem de referência pra Galadriel. Ela seguiu o Fëanor, mas ela decidiu por conta própria fazer tudo. Ela tem. Um homem de referência é o irmão que foi assassinado e o outro homem de referência é o Sauron que ela quer derrotar. Ela tem dois homens de referência. E esse aí, e justamente essa é a que eles estão criticando, porque na original ela não tem nenhum homem de referência que ela usa. Você vê a Jornada do Herói como patriarcado, isso não é um delírio meu. Tem até artigo falando que a Jornada do Herói é o orgasmo masculino. Se ela é o... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque tem um artigo, é que assim, eles acham que a Jornada do Herói é o único estilo de escrita que tem. Se não existe a Jornada do Herói, não existe mais nada. É só um estilo de escrever um tipo de história. Meu Deus, que masturbação estúpida. Estou indo pra um momento, assim, de ápice e que, na verdade, você deveria se construir. Galadriel e Sauron, grande momento, romance incrível. E o pior do Sauron, claro, o Sauron tem um aferro com a Galadriel, uma das coisas mais nojentes que eu já vi na vida, mas eles conseguiram, depois, o Sauron virar uma geleca e derreter, né? Não, virou simbionte, Venom. É um nível muito baixo, né? Mas, enfim, eu tô me perdendo aqui. Assim, no mundo real as mulheres têm relações. Só que se eles colocam o mentor Luke Skywalker como um mentor real na cabeça distorcida deles, porque há um ódio contra a figura masculina real, não é? Isso não é hipotético? Quer dizer, o Neo, por exemplo, no Matrix, tem que ser um idiota completo. Precisa ser assim, tá, gente? Eles não conseguem. Quando eles escrevem, se eles escrevem o negócio e o Neo é um cara forte, zoa o problema deles, o outro já olha o cara do DI e entra lá e fala, cara, se ele tá patriarcal, tira isso. Então, quando eles escrevem a... O que ele tá falando do Matrix First Reactions, que ele tá reclamando? Faça a mínima ideia. Porque no original ele é um pateta. Mas é o original do herói. Ah, quando eles escrevem a mulher... Jorrado do herói, desculpa. Jorrado do herói. ...com o mestre, com o marido, eles sentem que isso reforça o patriarcado, então eles arrancam fora. O resultado é que ela vê uma mulher totalmente isolada. Ela não tem relações, ela não tem aquele... Ela não tem nenhuma figura masculina... Quem? Porque a Galadriel tem várias, várias relações. E aí, quando essa mulher tá completamente isolada, o resultado é que ela também não pode ser a mulher mais matriarcal e mais velha. Eles colocam esse personagem, mas fica esquisito. Por quê? O símbolo próprio da mulher é a maternidade. De quem ele tá falando, caralho? Em casa com a ideologia feminista. Perfeito. Porque a mulher é a avó, então, sei lá, Interstellar, a Murphy, ela é a mulher cientista, que vai virar o quê? Mãe. Vai ser mãe, vai ser uma matriarca de uma família. Ela vai ter uma árvore genealógica. Peraí, peraí. Aí eles não gostam da mulher ser matriarcal. Aí tá literalmente Encanto, que é sobre uma família comandada por uma mulher, toda baseada na ideia da família. de ser filhos, de ser netos, coordenados por uma mulher. Tá. Onde é que tu tá querendo chegar com isso? Eu só quero dizer que, tipo, como é que não gosta, como é que o feminismo não gosta e Encanto é uma obra que todo mundo ama. Não tem nada a se dizer contra aquilo ali. E ainda toca num assunto muito interessante, que é como a gente deixa que a nossa família seja tóxica com a gente e não consegue reagir a isso. Então, tipo assim, ele tá dizendo que, ai, eles odeiam quando tem uma mulher que é mãe. E, tipo, não, eu não odeio. Eles. É que tu não é eles. Não, eu sou eles. Eles acham que a gente é woke. A gente é o que eles estão reclamando. Amor, pra mim não fez nenhum sentido até agora. Eu não sei como... Ele fala umas coisas que parece intelectual. Eu tô tentando entender porque, como é que isso vai chegar na resposta à pergunta que foi feita? Da cara abaixo dela. Ela quer ter uma linhagem. Não, mas eu sei como é que vai chegar. Eu sei como é que vai chegar. Não, ela não quer. É que eles têm que fazer ela ficar feia porque, daí, se é feio, é porque ela não tá lá pra agradar o patriarcado. Então, ela sempre tem cara feia. Mas... A Galadiel, no Imaginar o Tolkien, é mãe. Vários personagens importantes na história são mães. Então, a mulher já não pode mais ser... O Frodo é mãe. Ela não era mãe. O Legolas é mãe. O Guilherme é mãe. O Aragorn é mãe. Todas elas. Todas elas são mães. Ai, cala a boca. Esposa não pode ser filha, não pode ser mãe. Então, o papel que... Pra quem não pode ser filha, não pode ser mãe? Vários personagens importantes na história são mães. Então, a mulher já não pode mais ser esposa, não pode ser filha, não pode ser mãe. Então, o papel que sobra é o da adolescente. Mas quem nasceu dos midi-florians foi o Anakin, né? Sim. Não foi a Rey? Sim. A Rey teve pais. É verdade. A gente descobriu quem eram os pais da Rey. Ela teve pais. É. E ela tem um motivo pra ter sido abandonada. É. Mas ela teve pais. Sim, a gente tá em revolta contra o pai. Ela não casou ainda. E ela... Então, agora a mulher tem que ser adolescente. Mas a Galadriel casou. A Galadriel tem marido. Não, ali ela não tem. Tem. Ela tem marido. Não, nas Anéis do Poder, não? Sim, tem. A gente viu ele até. Ela falou sobre ele pro Sauron. Ela acha que ele morreu? Ah, a... Nossa, mas a Galadriel também. Ah, é a Anéis do Poder é muito comum. Sentido? Não foi preciso exatamente, Edi Santos. Ela não é uma figura... Não é uma avó. O que que tem? Porque a avó, se você olhar, é uma figura reacionária. Todo mundo aqui tem avózinha no interior. Sim. Com filtro de barro. Meu amigo! Não, eu não tive. Encanto? A minha avó morava em Porto Alegre. Ela bebia... E ela era alcoólatra. Ela não tinha filtro de barro. E aí? E teve a... E tem também a avó do... Viva, a vida é uma festa. Tem, a Coco. É. É prato transparente, marrom. Simulida. É, e que tinha um chinelo que voava nas pessoas. Essa pessoa de extrema direita, com certeza. Cheio de bebelô na sala. Certeza. De chinelo, casco vermelho. E absolutamente todas as pessoas amaram ela. E ela era uma pessoa incrível. Esse personagem não vão fazer. Nem a pau, porque se fizerem... Literalmente fizeram já. Mais de uma vez. Do que tu tá falando? Do que tu tá falando? De avó ser doidinha. Avó doidinha. É, vai quebrar toda a narrativa. Então, assim. Dado que tudo que é feminino tem que ser excluído, sobra o adolescente. Então, é como se você tivesse um personagem que é perpetuamente imaturo. Quê? Me explica a protagonista. Mas é que daí, Exterminador do Futuro, eles gostam, entendeu? Porque ela é mãe. Exterminador do Futuro, ela é mãe. A Ripley, mãe. Não abordam isso em nenhum momento. Mas é mãe. Só no segundo filme que eles dizem que ela é mãe. Eu tô tentando entender. Tipo, aí eles eliminam tudo que é adulto. Então, ela é perpetuamente adolescente. Isso. Porque ela não tem pai, não tem mãe, não tem... Não é filha. Então, ela é uma pessoa nunca é adulta. Ela é pra sempre adolescente. E ela tem uma figura de mestre, que é o rei elfo, que tá lá. Sim. E ela tem o Elrond, que é amigo dela. Nossa, meu Deus do céu. Eles... Muito... Nossa, meu Deus do céu. Nem pra... Nossa, nossa, nossa. Essa lógica deles não faz sentido nenhum. Eles não assistiram. Tem perpétua revolta. Você vê muito isso na Capitão Marvel. Você vê muito isso na Rey. Ai, meu. É sempre os mesmos exemplos. Ah, você vê muito isso na Galadriel. É basicamente... Eles só sabem as três coisas. Eles só sabem Star Wars, Marvel e Senhor dos Anéis. Mas nada. Não existe mais nenhuma produção. Só existe essas três, tá? Só existe essas três. A Cade Santos disse que droga ele usou, porque eu não quero não. Jesus é a droga que ele usou. Brasil Paralela é a droga que ele usou. O Brasil Total é o mesmo personagem. É a mesma pessoa. Você tá vendo a mesma coisa na tela. Não faço ideia quem é a Galadriel. Se você pegar a Marvel e a Galadriel, não tem diferença nenhuma. É sempre a carinha de nojo. E é sempre... Ela tem muito poder do nada. Não passa por uma jornada do treinamento. A Capitã Marvel, ela explodiu um troço nela e ela ficou com o poder por causa do... Porque a mulher Cree fez aquilo com ela. Não foi do nada. E ela tinha... O Jude Law era o mestre dela. Não, o Luke teve o poder do nada. Eles sempre esquecem. O Anakin nasceu dos mid-chlorians. O Anakin... Qual é a origem do poder do Anakin? Ah, ele nasceu. Ele tinha pai? Ele tinha mestre? Não. Ele só sabia pilotar. E daí ele salvou todo mundo. É, salvou todo mundo. É isso aí. E... Ele é Jesus Cristo e vocês não reclamam que Star Wars é heresia. Nicolas Tossi diz que deve ser muito bom ter a audiência deles. É só encher o roteiro de palavras. Nada precisa se conectar. Tu usa só as palavras buzz, sabe? É. O mestre Yoda vai falar... Cara, você é arrogante. Você não sabe o que tá rolando aqui. Não fala dessa maneira, mas tá implícito na história. Então o que você vai fazer? Você vai baixar a cabeça. E você vai começar a treinar pra... Mas ele não baixa a cabeça. Ah, só que a Galadriel não tem 18 anos. Não, e o Luke não baixa a cabeça. Não baixa a cabeça. Ele vai embora no meio do treinamento. É. Pra desenvolver o negócio aqui no pântano mesmo. Você vai ter que ralar pra virar minimamente Jedi. É, essa ideia de vai ter que ralar... Então a Rey sabe pilotar melhor o Millennium Falcon do que o Han Solo. É, mas daí a gente tem o Anakin criança destruindo uma base inteira dos robôs lá. Construindo o pod. Construindo um pod do nada, sem nunca ter feito isso na vida. Uma criança de 5 anos, com certeza. O cara viveu ali, entendeu? O cara viveu para aquilo. O cara só faz aquilo da vida. Ela ensina pra ele, né? Ela ensina pra ele. Não, é assim que mexe. Olha só. Mas eu posso fazer... Assim, ó. Isso que ele tá falando é fazer um cherry pick, mais cherry pick impossível. Sabe? Que eu posso dizer qualquer... Tu pode pegar qualquer personagem do cinema e tu pode dizer que ele é um... Que, ó, viu só? Olha só. Ele não faz isso. Sabe? Tipo, ah, ele não treinou o Seiya. O Seiya não treinou. O Seiya foi lá e ele tinha super poder e foi lá e cagou a pau os caras lá. E o Finn sabe usar o sabre melhor que a Rey. Tu pode pegar qualquer personagem. Tipo, vamos pegar o Galadriel, vamos pegar lá o... E o Hakusho. Ele morreu e agora ele é super poderoso. E ele consegue fazer qualquer coisa. O Gon. Treina bem pouquinho. O Gon. O Gon. O Kill foi criado pra isso. Mas o Gon... O Gon não foi. O Gon não foi criado pra isso. E ele sabe de tudo. É, ele tem o poderzinho na mão. Tudo bem fácil pra ele. O Sasuke. O poder do ódio. É, o Sasuke. Entendeu? O Midori. O Naruto. O Naruto. Tá, o Naruto tem a Kyube. É diferente. Não, mas tudo bem. Mas o Naruto nasceu... Ah, qual é o poder dele? Não, ele tem um diabo ali. Ele tem mano infinito. Foda-se. Meru-en. Meru-en tem mano infinito. Não teve nenhuma figura paterna. Não. Meru-en não teve nenhuma figura paterna. Não. Nasceu o Poderoso. Não teve nenhum mestre. Tá, o Deku a gente... Matou a própria mãe. O Baco. O Baco teve tudo de mão beijada também. Olha aí. É fácil. Dá pra escrotizar qualquer personagem assim. A mulher do Indiana Jones, né? Que ela... Sim. Sim. Dá um soco na cara dele. Dá um soco na cara dele. É, o Homem-Aranha. Ele é um véio. O Homem-Aranha. Olha, foi picado por uma abelha... Uma abelha... Uma aranha. Uau, super forte agora. Uau, uau. Agora, olha. Ó, sou forte. Jogo teia. Uau, salva a pessoa do crime. Mereceu muito esse poder, né? Paga o Indiana Jones. É. Obviamente todas as mulheres têm força física maior. Igual dos homens. Por que não? Porque não... O Indiana Jones é um véio de papel, né? É ela que salva o Indiana Jones. Claro, claro. Por que não seria assim, né? Porque ele é um véio. Meu Deus do céu. Vocês estão fumando crack? O Indiana Jones... O Harrison Ford está caindo aos pedaços no último filme. Mas nos outros filmes, eles também têm mulher que salva ele. Porque ele está literalmente... Ele morre de medo de cobra. A Marion salva ele. Ele tem medo de cobra. Ele tem medo de cobra. Mas não, não. Não pode ser a Phoebe Waller-Bridge. Ela é feminista. Ah, mas o Sharon, até confirmar isso aí, é só... Só aqui, ó. Ó. Ai, o Gon nasceu... Aqui, ó. Ó. Por que que alguma mulher que está salva no mundo? Então, você tira. Inclusive, Hunter x Hunter voltou e tá, ó. Ah, eu vou fazer uma pausa aqui. Fazer um cortezinho rápido aqui. Porque eu lembrei também. Aproveitar. Gente, One Piece está entrando em ato de seis meses de anime. E três semanas de capítulo. Então, assim, seis meses sem One Piece de anime. Ó, se vocês nunca assistiram One Piece... Ah, vou repetir isso aí de novo, tá? Primeiramente, vai sair o remake ano que vem, tá? Remake de One Piece ano que vem. Assistam, tá? Vai ser muito legal. Mas, se vocês não querem esperar até ano que vem, tem dublado na Netflix. Vale a pena assistir. Pula os filler, tá? Tem pouco filler, mas pula os filler. Assiste ali, legal. Bem cortadinho, bonitinho. Dá pra assistir toda... Tá legendado até a Fishman Island. E agora, inclusive, a Fishman Island vai sair... Dublado. É. E vai sair remasterizado. Com menos capítulos, sem enrolação. Essa saga do... Depois da virada do Timeskip de dois anos que tem One Piece. Que é a Fishman Island Sabaody. Então, vocês vão... A gente vai assistir tudo de novo. A gente acabou de assistir, mas vai assistir tudo de novo. E agora, saiu um curta-metragem, hoje, sobre uma... Fan letter ou não? É, fan letter. É um monte de histórias relacionadas com pessoas vendo o chapéu de palha partindo depois do Timeskip. E é uma das coisas mais lindas que o One Piece já fez. Muito lindo, muito lindo. Pra quem é fã, assim, ó... Nossa, é de fora. É tão bonita. É de encher o zóio. É de ser acima doce em cupila. Se o aborto for legalizado, discursos assim irão diminuir. Isso é falta de incentivo na primeira infância. Foi gravidez não desejada. Fonte. Eu que tô falando. Isso aí. Fonte. Não foi preciso. É. O protagonismo feminino real. Por isso que as mulheres odeiam. Isso, então, Star Wars novo é. As mulheres mandam. As mulheres são protagonistas. Não tem guerra. Todas são as mulheres. Blá, blá, blá. Quem odiou isso? Não tem guerra. Não tem guerra. O Johnny que não tem guerra. Não tem guerra. Não tem guerra em guerra nas estrelas. Uh! Mulheres. Porque as mulheres do mundo real pasm em Hollywood. É conversa nas estrelas. É constelação familiar nas estrelas. Tem maridos, filhos, pais, avós, pessoas que elas admiram e heróis. Então elas não ficam... Sim, a mãe já tem muito. É por isso que a gente gosta de Star Wars. Porque tem pai, mãe e avô. É por isso que eu vejo esse filme. O Rocky é um personagem muito mais normal e realista. Ela tá lá, ela é meio tímida. Ela cuida de uma loja de pet. Ela encontra esse lutador. Ela meio que se apaixona por ele. Ele tem vários dramas. Ele tem que pagar as contas. Isso é muito mais relatable, né? Não, Sharon. Ele não é uma calamidade. Não é uma calamidade. Isso aí. Isso aí é ó. Tem mais uma possibilidade do... Eu tava vendo que é uma teoria muito doida. Que o Jim Freaks, o pai do Gon, engravidou dele. Ele utilizando os poderes do jogo do... Que ele criou do... Como é o nome do jogo? Não sei o que. Island. Grid Island. Que ele usa umas cartas do Grid Island que tem que tu consegue transformar o teu corpo em... Trocar de sexo por 24 horas no teu corpo. E aí tem uma outra carta que permite ficar grávido. Uma parada assim. Ele teria feito isso. Ele teria ficado grávido do Gon. E o Gon seria um filho do Jim Freaks com ele mesmo. Se ele pode falar besteira, eu posso. Isso aí. É muito mais assim. Conectado com a experiência de uma pessoa. Lacrate nas estrelas. Maravilhoso. Outra coisa, se você olhar na história mesmo. As grandes mulheres da história são muito conectadas à religião. Se você olhar a Santa Catarina de Senna, a Joana d'Arc. Eram normalmente o Rainha. A Princesa Isabel. Piedá. Grande figura da história. Vamos fazer um filme sobre heróis do Brasil. Faz um filme sobre a Princesa Isabel. Só que a Princesa Isabel não serve como herói. Porque ela é católica, monarquista. Não. A Princesa Isabel não serve como herói. Porque ela não era a melhor. Exatamente. A gente já leu aqui. É mentira que ela protagonizou. Ela não protagonizou o movimento da absorvição. Ela só assinou o papel depois de anos, décadas de pressão. É de uma época de um Brasil que funcionava. Sai da cartilha. Sai completamente da cartilha. Você não fez um filme da cartilha. Brasil que funcionava. Ai, meu Deus do céu. A época que o Brasil funcionava. Que tinha escravidão. Boa. Boa. Isabel. Essas pessoas. Essas pessoas. Ela. Eu gosto também do Crocodile, mãe do Luffy. E ela aboliu escravidão. Olha que coisa. No entanto, embora ela tenha abolido escravidão, ela é vilã. E ela, na verdade, é parte bolsonarista. Ela não aboliu escravidão. Vai, vai, vai. É a mesma coisa que isso. Cita Pietá pra eu tirar esse vídeo. É, vai, vai. É muito louca. É muito loucamente. Retroativamente, ela é ruim. Então, o personagem histórico feminino grandioso não serve. Entendi. Cita Pietá pra eu fazer aquele meme do Corvo. Não, o histórico não serve. Não serve, né? Mas tem filme da Maria Antonieta. Filme, um monte de filme sobre a Joana Dark. Filme sobre a Rainha Elizabeth. Todas elas têm filme. Mas elas são cristãs, né, Maria? Ué, mas ele disse que o... Misael, tu tá ouvindo o que eu tô falando e o que ele tá falando? Tu não tá. Porque pelas coisas que tu fala, não parece que tu tá prestado atenção. Vai, vai, vai. Porque ele disse que a personagem feminino histórica, grandiosa, não serve. Sim, eu sei, eu sei. E eu tô te dizendo, eu tô apontando aqui as que servem. Isso, isso. Então fala alguma coisa que faça sentido. Não, mas é que eu tô dizendo isso porque pra eles daí não conta, entendeu? Eu tô dizendo que pra eles não conta, entendeu? Ah, tá. Eu não tô dizendo que pra mim não conta, pra eles não conta. Falando aqui, Guilherme, eu tive um insight. Porque assim, as três melhores personagens pra mim, já apresentadas no cinema, elas têm esse elemento materno. Que é a Beatrix Quido, de Kill Bill. Que ela não descobre que ela tem filha até o fim do segundo filme. É, ela acha que a mulher dele é a filha dele morreu. Mas ela é a Cubby, é a Leuco, cuidando do seu filhote. É mãe, ela tem o seu mentor, que é o Pai May. Ela não sabia que ela tinha uma filha. Ela acha que a filha dela tinha morrido, que ela tinha abortado. O senhor me dá forças pra aguentar. Tem toda a sua jornada. A Ellen Ripley, de Alien, que no segundo... Ela não sabia que era mãe no primeiro filme também. É no segundo filme, só que eles desenvolvem essa história. No primeiro, nem citam isso. Lá vem besteira. Edson Tornou, Sopila. Quando tinha escravidão, o Brasil funcionava. Calma, bicho. Controla teu facho interior aí. Lá vem, diz o Tales. Vem pra menina, então ela adota... Faltou o Matheus... Não é que é o Solano lá? Não é o Matheus Solano. O Matheus Solano é outro. Eu sempre confundo. Não sei o que é Solano lá, que tu bateu foto com ele, Tales. É uma mãe simbólica da menina. É uma mãe simbólica. E a Sarah Connor, que também tem o filho... Qual é a segunda? Beatrix Kido? A Ellen Ripley e a Sarah Connor. E a Sarah Connor. E essas três mulheres são fortes, têm as suas falhas. Porque eles só sabem essas três, cara. É só o que eles sabem, cara. Se essas três personagens saíssem hoje, eles iam odiar. Eles iam detestar. Eles iam falar que é uma bosta. Como eles falaram que Furiosa é ruim. Como eles falaram que Furiosa é ruim, não era ruim. É um puta de um filme bom pra caralho. Não é melhor que Mad Max Fury Road? Não é. Mas é bom. E, de novo, a Furiosa também rouba a cena no Fury Road. Onde ela é a personagem principal. O Max não é o personagem principal de Fury Road. Tanto é que o nome é Fury Road. Não tem nada disso. Ela não é materna. Ela cuida das gurias que são amigas dela. Só isso. Puta personagem. Esqueceram que ela existe, né? Esquecem que ela existe. Ai, meu Deus do céu. Vou morrer. Deus me dá forças. Tem as suas virtudes, mas tem o elemento materno. Perfeito. A gente viu recentemente o próprio Halloween com a Laurie Strode. Que teve o Halloween, teve o reboot. Nesse reboot, né? Do 78, se eu não me engano, pra esse atual de 2000. 2018. Halloween, tá, gente? Halloween. Tem um A depois do H. Não um E. E tinha meio. Não é Halloween. O mentor da Beatriz, que é verdade, o pai mesmo, é verdade. 18. 2018. Ela é mãe também. E ela se prepara pra volta. Ela é mãe e avó. Olha lá. Que é uma bosta. Uma merda. Uma bosta. O primeiro é bom. Depois fica uma bosta. Ela tá no alto dessa pirâmide. Porque qual que é o ápice da masculinidade? A paternidade. E qual é o ápice da feminidade? Opa, pelo menos ele foi, tipo, o ápice da masculinidade e a paternidade. Eu não esperava que ele falasse isso. Esperava que ele dissesse o quê? Sei lá, que o ápice da masculinidade é ir pra guerra. Mas é ridículo também isso. Isso é normal. Porque todas as pessoas vivas vieram de um pai e uma mãe. Então, o símbolo da... Menos Anakin Skywalker. Hulk. É a revolta contra os pais. Menos Anakin Skywalker. Adolescente perpétuo. É o famoso doce todo dia. É falta de dieta. É falta de responsabilidade, né? Então, o adolescente... Doce todo dia? Que adolescente é esse? Não, é o adulto que é eternamente adolescente. Mas qual é o problema de eu comer doce todos os dias? Porque é uma revolta contra Deus, a revolta contra o rei e a revolta contra o pai de família. Porque o adolescente é revoltando contra Deus. Ele é em sequência e isso é o adolescente. Eu nego a Cristo. ...revolucionário. Papai me tratou mal. Ele era um reacionário. Ele vai votar no Trump nessa eleição. Velho maluco. Ele não entende. Ele e meus amigos da diversidade aqui. Nós estamos todos chorando e tristes. Damos as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém. Blá, blá, blá. O problema dessa atitude é que... Quando é que os milênios... Porque muitas dessas pessoas são da minha geração que estão fazendo esses filmes. Quando é que os milênios vão crescer, né? Ah, foda-se. Vamos lá pra lá pra treta agora dele. Nossa, Misael. Eu te odeio. Nossa, foi bem ruim, né? Nossa. Mas eu achei que ia ser pior. Eu achei que ia ser pior porque no final eles nem falaram das caras feias. Pensei que o ápice da masculinidade era banheirão. Exatamente. Eles não responderam. Isso aí, Edson. Mas vamos lá, vamos lá. Agência Pública, Guilherme Freire. Vamos então agora pro ponto que eu queria chegar. Eu queria mostrar ele pra vocês lembrarem quem ele é. Então vamos lá. Ex-funcionária da Brasil Paralelo denuncia assédio por ex-diretor da produtora. Jovem diz ter sido assediada por Guilherme Freire, que foi chefe da BP Select e apresentador da produtora. Cara, essa matéria é um pouco longa, mas nós vamos ler ela, tá? Já tava rolando há um tempo essa história. Eu sei porquê. Eu comecei a pesquisar agora pra fazer esse vídeo de hoje. E apareceu todos os canais ligados a Brasil Paralelo e o pessoal do Redcast saindo em defesa do Guilherme Freire. Antes de sair essa matéria. Daí foi lá o Júnior... Porque a gente também tem que lembrar que o Júnior Masters, ele é um escrotão, tá ligado? Sim. Então pra ele, assim, mulher que denunciou assédio, é mentira. Mas eles são contra assédio. Somam contra assédio. Somam contra assédio. Mas se denunciar... Ah não, mas tu tá querendo derrubar o cara. O cara é muito boa. Tu quer dinheiro, tu quer visibilidade. O cara veio no meu trabalho, veio aqui no meu podcast, falou um monte de coisa que eu concordo. Então isso aí não é real. Não é real. Então vamos ler a história aqui, porque é uma história bem pesada, tá? Não tem... Acho que não precisa dar ler de gatilho, talvez, porque tipo, não é coisas físicas que aconteceram, tá? Mas é bastante manipulação psicológica que ele fez, tá? Freire teria sido protegido, a denúncia foi abafada e ele só foi demitido meses depois após, pelo menos, outros dois casos terem vindo à tona. Catarina Torres, 21 anos, decidiu entrar no início de outubro deste ano com uma ação judicial por danos morais e materiais contra Freire, depois de ter passado os últimos três anos sofrendo com efeitos do transtorno de estresse pós-traumático ocasionado pelo trauma que ela descreve que viveu na Brasil Paralela em 2021, quando tinha acabado de completar os oito anos. Ela possui laudos médicos e psicológicos que enfrentam os danos à sua saúde. Daí eles comentam aqui que eles registraram as provas, que eles não vão divulgar os áudios porque incrimina, passa por outras pessoas que também denunciaram e eles não querem fazer isso. A reportagem procurou o Freire através de seus advogados e também a Brasil Paralela através de contatos de comunicação e também por um de seus sócios. Após a publicação, a defesa de Freire respondeu que esclarecemos que o processo é baseado em calúnias e corre em segredos de justiça. Todos os comentários, provas e defesas serão feitas no âmbito correto em juízo, onde será provada a inocência de Freire, o que é mentira porque ele fez uma live se defendendo na sexta-feira. Então, a partir de agora é tudo supostamente, tá? Abre um parênteses, supostamente, fecha o parênteses, supostamente, no final dessa história toda que a gente vai ler aqui. Vamos pular aqui essa parte que ele falou do que ele fez. E aqui. Para conseguir o cargo dos sonhos, Torres se mudou... Assim, ela era conservadora e de direita, tá? Ela é conservadora e de direita. Para conseguir o cargo dos sonhos na Brasil Paralela, ela se mudou de Brasília para São Paulo sozinha e sem ajuda financeira. Na entrevista, foi indagada se conhecia a teoria das doze camadas da personalidade humana do falecido guru Olavo de Carvalho. Segundo ele, há doze tipos de pessoas de acordo com o tipo de motivação. É. Olavo de Carvalho aqui. Me disseram que eu não podia ser quarta camada, que significa ser uma pessoa emotiva, que se afeta com qualquer coisa. Isso me fez assumir uma postura durando. Ou seja, eles não querem que a pessoa demonstre... Tenha sentimentos. Tenha sentimentos ou... Não aguente xingamentos, provavelmente, né? E abuso psicológico. Torres conta que os funcionários da Brasil Paralela tinham o hábito de conversar sobre catolicismo e política durante o expediente. Quando ela também começou a falar sobre esses assuntos, percebeu que estava sendo julgada por causa da pouca idade. As pessoas suspeitavam da minha conduta e estavam sempre me testando. Eu me sentia que era vista como um objeto sexual. Era como se estivesse no meio de lobos, diz. Ela relembra no segundo dia de trabalho, cruzou com o Freire em um dos corredores da empresa. Ele teria reconhecido a novata porque ela já tinha feito uma mentoria particular online com ele. Quando ainda estava no ensino médio, Freire costuma vender cursos, palestras e mentores para ensinar história e filosofia na visão dele. Uma das suas alunas é Cristiana Junqueira, uma das fundadoras do Nubank, que ganhou os jornais recentemente ao divulgar um evento da Brasil Paralela associando a imagem do banco à produtora. Ela fez um post no Instagram recomendando o curso de Freire para quem quer investir em evoluir como pessoa. Meu Deus do céu. Imagina tu ser uma mulher e descrever isso desse pau no cu, né? Cargo dos sonhos do Brasil Paralela, 1800 pila PJ. Aham. Acho que em São Paulo é 2000, mas tem VT. Ao reconhecer a ex-mentorada, o diretor a chamou para uma conversa reservada em sua sala. Começa o problema já porque, apesar de o trabalho dos dois não ter conexão direta. Porque ele era tipo... Ele era curador da BP Selects e ela trabalhava na parte de marketing. Uhum. Lá ele teria dito que tinha insights valiosos para ajudá-la em sua carreira. Querendo passar uma boa impressão em saber a posição de poder de Freire, ela aceitou ouvir as dicas. O diretor então começou uma sessão de imposições moralistas nas palavras de Torres. As lições envolveriam opiniões sobre como uma mulher deveria se comportar e quais roupas poderia usar. Ele teria dito que mulheres deveriam ficar em casa e cuidar da família. Ele é aconselhado que Torres evitasse interações com outros homens da empresa porque eles poderiam interpretar mal a sua gentileza. Uhum. Isso aqui já é assédio, tá? Sim. Isso aqui já é assédio, tá? Começa por aí. Ah, mas ele só falou, mas ela deu uma dica. Não, isso aqui é assédio, tá? Isso aqui é assédio. Ela conta que depois Freire passou a procurar ela frequentemente, apesar de os dois não trabalharem no mesmo andar. Ela ficava no 15º e ele no 9º. Segundo ela, quando estava conversando com outras pessoas, ele fazia comentários sobre ela de modo vexatório. Ele dizia em voz alta que eu não tinha conhecimento de quem eu era, que era melancólica, boba e matura, que precisava de alguém pra me guiar. Numa das vezes meu olho encheu de lágrimas, mas eu não tinha coragem de falar nada. É aquela coisa de tu ficar te colocando numa posição superior à pessoa e fazendo a pessoa se sentir mal por ela ser quem ela é. E tu não pode ser emotiva. E tu não pode ser emotiva. E ainda por cima ficar, tipo, é, 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 tipo assim, fazer com que a pessoa sinta que ela é menos que tu pra que tu consiga manipular melhor ela. As conversas reservadas e as reprimendas públicas foram se tornando cada vez mais frequentes, fazendo com que Torres se sentisse desconfortável. Ele repetia pra ex-funcionária que era importante mostrar trabalho, ser a primeira a chegar e a última a sair, e que ela precisava seguir as suas instruções se não quisesse ser demitida. Segundo Torres. Reunião fora do expediente. Em uma aquasião, Freire pediu uma reunião com elas oito, quando ela havia terminado o expediente numa cabine reservada. Ele falou, por quê, por quê, né? Por quê? Por quê? Ele falou que tinha um carinho diferente por mim, porque tem o nome de uma filha dele. Diz que queria me ajudar e que se eu não obedecesse, iria ser mandado embora rápido, afirma. Percebi que ele queria criar um clima romântico, como se estivesse tentando me salvar. Que é aquilo que eu tava dizendo, né? No sentido de ficar tentando se colocar numa posição de poder e humilhar outra pessoa, né? De acordo com Torres, nessa reunião, Freire tentou pegar a mão dela que se esquivou. Por muito tempo, me questionei se tinha entendido certo e se fiz algo pra provocar aquilo. Será que passei sinais que não tinha percebido? Comecei a duvidar de mim mesma. Eu não queria aquilo. Ela afirma que o diretor reforçou várias vezes que ela precisava chegar mais cedo no trabalho e ir embora mais tarde, como se fosse pra me ajudar, mas ele só queria oportunidades pra estar sozinho comigo, sem tanta gente por perto. Mas eu só entendi depois. Na hora eu só falei, tá bom. Ela foi pra casa depois da reunião, mas se sentiu culpada e voltou pra empresa. Passou a madrugada atrapalhando e foi só embora quando estava amanhecendo. Dormiu poucas horas e voltou à produtora por volta das 11. Quando chegou, Freire estava na porta da sala dela. Que horas são essas? Criticou. Exausta, ela não respondeu. Torres comentou a situação com alguns colegas que, segundo ela, não acreditaram nela e disseram que ela poderia ter entendido errado. Ela se sentiu isolada e se fechou. Só percebi que era real quando vi ele na cabine com outra menina. Vi que ele tinha a mesma postura, os mesmos trejeitos de quando falava comigo. Depois, soube que ela passou por coisas muito parecidas pra essa outra menina. Ele falou coisas parecidas. Numa festa de confraternização, Torres disse que Freire ficou ao seu lado o tempo todo, interrompendo-a ou tirando sarro. Eu estava contando da minha festa de 18 anos. Ele interrompeu pra dizer que isso era coisa de menina imatura e boba. Segundo ela, ele estava bebendo e já estava alterado e foi para o estúdio gravar uma live. E já alterado foi para o estúdio gravar uma live. Ainda de acordo com Torres, ele pediu que ela fosse junto. Lá ele quebrou um copo e ordenou que ela limpasse. Torres ficou constrangido e obedeceu. A situação foi ficando tão insustentável que Torres decidiu contar para o seu chefe diretor, Luan Licidonio, que é sócio-diretor de marketing da Brasil Paralelo. Ela marcou uma reunião pessoalmente com ele no dia 14 de outubro. Será que deu certo, gente? O que vocês acham? Segundo ela, o superior ouviu e perguntou se poderia falar com Freire, uma vez que ele não deveria interferir na área que não era dele. Ela pediu que ele não falasse, sabendo que Freire tinha grande poder de influência e isso poderia prejudicá-la. Chorei muito, fiquei muito vulnerável, isso não é normal na minha natureza. No final, estava acabada. Horas depois, ela se sentia febril e avisou os colegas do setor que iria para um hospital e talvez não conseguisse trabalhar no dia seguinte. Cansada, deitou e acabou cochilando. Foi acordada pouco depois com o colega do trabalho tocando o interfone da casa. Ele teria sido enviado pelo chefe para ver como ela estava e acompanhar ela no hospital. Parecia um gesto de cuidado, mas eu entendi que eles estavam com medo que eu fizesse alguma coisa que contassem o que tinha acontecido e mostraram que estavam no controle. Disse, Era o ápice da pandemia de Covid e ela teve que passar alguns dias trabalhando remotamente. Na volta, foi chamada para uma conversa com uma funcionária dos recursos humanos. Ela me perguntou como eu estava e eu disse que queria ir embora. Ela estranhou porque eu queria tanto aquele emprego e tinha entrado há menos de dois meses. Na mesma conversa, ela disse ter sido indagada se havia bebido na festa de confraternização. Insinuou como se eu estivesse me oferecido, me insinuado. Aí ela falou, O que você faz na sexta-feira pode virar fofoca na segunda. Foi horrível de ouvir aquilo porque eu não tinha feito nada. Tive certeza que meu chefe levou minha denúncia para o Freire que levou o caso para o RH, porque logo depois eu fui chamado para essa conversa e soube que outras pessoas com quem tinha comentado também receberam uma chamada. Disseram que nós estávamos criando uma cultura de fofoca dentro da empresa. Ela continua. No final de outubro de 2021, ela não aguentou e pediu demissão. Após sua saída, ela soube que outras duas garotas haviam passado por situações parecidas. Também teriam sido diminuídas por Freire em público e assediadas por ele de forma reservada. Uma delas a procurou e relatou o que passou por mensagem de texto e uma ligação que foram anexadas ao processo. Torres soube da terceira vítima por um amigo em comum, cujas conversas também foram incluídas. Ela cogitou denunciar seu caso para a polícia, mas colegas a consideraram a ter cautela. Um deles disse que eu estava colocando várias pessoas em risco e que várias pessoas seriam demitidas. Chegaram a falar que um dos sócios da empresa fez uma lista com todos os funcionários que seriam demitidos. Era uma forma de terrorismo e eu não queria prejudicar ninguém. Em um dos áudios anexados ao processo, uma pessoa próxima à diretoria disse que os sócios ficaram surpresos com a denúncia e concluíram que deveriam demitir os funcionários mais jovens, que estariam contribuindo para um ambiente de fofoca na empresa. As pessoas acabaram não sendo demitidas, mas criou-se um clima de medo. Ou seja, o problema são as pessoas que estão denunciando, né? Três meses depois do pedido de demissão, Torres pediu para a secretária do CEO do Brasil Paralelo, Henrique Viana, uma reunião para contar a ele o que havia passado, mas não teve resposta. Ela tentou procurar também seu ex-chefe direto e tentou enviar um áudio contando, mas não recebeu resposta. Torres soube que Freire só foi demitido em agosto de 2022, dez meses após o pedido de demissão, depois que outra funcionária do Brasil Paralelo conseguiu gravar declarações insinuantes de Freire e teria mostrado os áudios para os donos da empresa, supostamente. Torres diz que hoje não vê mais documentários da Brasil Paralelo e não acredita mais nos ideais da empresa. Ela conta que demorou para tomar previdências por medo de ser prejudicada pela grande influência de Freire. No ano passado, ela gravou um vídeo no Instagram falando de sua história, mas recebeu uma onda de ódio por parte dos seguidores dele e fechou a conta. Disseram coisas horríveis que ele jamais iria querer me comer, mas que não é bom contatar uma mulher. Me ameaçaram, foi horrível. Estou disposto a ir até o final com toda a influência dele porque sei que é importante. É muito triste ser vítima e se tornar responsável, mas mesmo sem querer estar nessa posição eu me tornei responsável. Não posso deixar que continue essa injustiça. Parabéns. Que baita matéria também, né? Porra, a agência pública vai tomar no cu, hein? Boa pra caralho essa matéria. Muito bem escrita, parabéns Amanda Aldi. E é isso, né, cara? Tá aí o nosso pietá aí, nosso mãe, vó. E não deixa de ser, todo o discurso dele tá perfeitamente alinhado com essas atitudes dele, assim. Sabe? Tipo, esse negócio de querer... Essa tática é uma tática que me parece, assim, muito comum. Do cara querer menosprezar, principalmente com mulheres, assim, Entre homens que têm cargo de poder e mulheres mais novas, mais inexperientes, Deles tentarem se impor mostrando que elas não sabem o que estão fazendo Pra que ele possa ser um mentor dela e talvez ali, a partir dali, rolar um relacionamento. Aham. Não sei que tipo de relacionamento ele esperava, não sei se ele esperava algum tipo de relacionamento. Provavelmente esperava. Provavelmente, tava fazendo... Aliciando. Uma manipulação foda. Dando uma aliciada, né, na história. Não sei ainda, essa matéria que saiu 18 de outubro, saiu sexta-feira. Nenhuma surpresa, zero surpresas. É, não temos ainda desenvolvimento disso aqui, mas ele já se pronunciou. Vou dar uma olhada no vídeo dele e vamos ver se rola, porque é uma live bem longa. E eu quero ver o que ele fala nessa live. Mas eu vi algumas coisas que ele tava ligando essa denúncia ao socialismo. Claro. É o socialismo tentando derrubar ele. Ele não falou da Pietá? Não sei, não vi todo o vídeo. Dá uma lida nos comentários, então, aí pra gente finalizar aqui. Pensei que era o Aspen, essa que a gente já tinha lido, né? Pensei que o Aspen... Então a gente lê essa aqui? Sim. Tá, tá, não tinha certeza. Nossa, ainda meteu a filha no meio. Nossa, meteu a filha no meio, exatamente, né? É, mas é que também é assim, tu pensa, né? Tipo, ah, tu tá dançando pra Brasil paralelo. Tu acha que as pessoas vão te ouvir, sinceramente? Tu é desse meio. Sabe? Ela se dizia conservadora. Tu acha que as pessoas vão dar algum crédito pra ti? Pro que tu tá falando? Não vão. As pessoas não vão te dar crédito. Sabe, tipo... Tu é uma menina de 18 anos que tá se colocando contra um dos caras que é um dos principais nomes do conservadorismo brasileiro e de um ambiente extremamente anti... Tóxico e masculinista. É, anti-mulher. Né? Não vai acontecer, né? Esse corte aí foi pra matar. Esse foi pra machucar. Esse foi bom, foi pra machucar.